A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho a casa, foi feito com o empréstimo do Banco do Estado, no tempo em que o Valério trabalhava, eu apanhei 15 mil naquela época, comprei, ganhei vaca, comprei e fiz a casa. Chegou o empréstimo, fez a casa, comprou 10 vacas, aí que tocou a vida. Aí, a chuva foi melhorando mais pra gente, tinha uma casa boa, hoje eu tenho a casa, a minha valência que eu fiz, eu fiz o empréstimo, muito alto. Ah, então não foi água. E a água veio, mas eu botei um aterro de 500 caminhos no terra, não tirou nós nada, se a gente é um monte de gente, eu saio de casa. O senhor conhece aqui, o senhor conhece aqui, assim, pessoas que vivem em melhores condições que o senhor, que moram aqui no local? Bom, aqui, falar a verdade, como um lugar de jeito de fogo, está todo mundo equilibrado. O senhor foi... Aqui, nessa região, com relação ao povo de vida, o pessoal, tem muita gente pobre, tem muita gente pobre, tem muita gente pobre, esse não quer não. Não quer não. Tem, imediato. Mas, agora que aí vão sofrer. Só por que? Ah, a água foi, a água foi, a água foi, a água foi, a água foi. Essa terra aqui é boa de tudo, feijão, é o que plantar dá. Mas, com essas árvores, está desolhando milho de planta, eu gosto de plantar muito, milho ímpico. Mas, não tem nem lugar para plantar, para não querer a planta. O que que o senhor é a casa? Foi feito com empréstimo do Banco do Estado. Foi feito com um tempo que o Valério trabalhava, eu apanhei 15 mil naquela época, comprei até a evaca. E aí, colocou na rua, eu comprei, e fiz a casa. Chegou um empréstimo, fez a casa, comprou 10 vacas, aí que tocou a vida. Aí, a chuva foi melhorando mais, pra gente. Tinha uma casa boa, hoje eu tenho a casa, a minha valência, que eu fiz a hora de fecha, muito alta. Ah, então não foi água. E a água veio, mas eu botei um aterro de 500 caminhões de terra, não tirou, nós ainda não. Porque aqui tinha um monte de gente, mas saiu de casa. Esse empréstimo que o senhor pagou, você só demorou muito, pagando? Eles me deram prazo de seis anos. Seis anos. É, naquela época foi seis anos. Eu acho até que foi Jocelyn. Jocelyn, eu acho que foi do governo Jocelyn, mas eu, com quatro anos, dou pra gente. Ah, os homens que doam, é da hora. Ah, e aí, é da hora. É tanto que, se você vindo, faz a fecha pra lá, lá embaixo do pé de hangar. Tem que ir, vai lá, dizer amanhã, quanto o senhor quer. Porque aqui por baixo, você bateu o resto. É, graças a Deus, porque tem gente aqui, gente que tinha carreta, dois trator, embarcadeira, caminhão, Mercedes. Depois, passavam os tempos, teve um empréstimo de R$ 500,00. Então, aqui, né, eles são uma fama. Aí, foi baixinho. Comprar lá, vendido. Eu cheguei, era o que eu pedi, eles me deram dinheiro. Me baixei, não pude parar. Porque não tinha crédito? Não, ele, tem gente que vai comprando, mas não procura pagar ali atrás, não. Ah, pegando, lá na frente. O que eu falo com o Benedito? O Benedito, hoje eu ouvi, mas não tem nem dinheiro, mas não tem nem dinheiro, mas não tem dinheiro na casa do Benedito, na Brasília, para não voltar da casa. Aí, o Benedito, que foi avalista, o dono, lá, os homens, os homens gostavam, conheciam o Benedito, a mão de trazer. Então, eu aqui embaixo, aqui, o que transigiu, não tem vergonha, eu bati o resto, eu não tinha o apoio. Negócio, eu paro de pensar comigo, para ver o que que dá para a gente não ser chamado de atenção. Eu detesto chamar eu a atenção. Então, eu faço tudo para não dar o direito. É. Mas não tem nem o presidente que está conduzindo a coisa de uma mira acertada, não. Ele está trabalhando mal. nesse sentido, falou antes de ontem. Ele viajou para o exterior, e agora que ele entrou, vai viajar ainda mais. Ele tem nada com o país, porque é lá velho brigando, botando bomba, a torta é direito, que a gente vê o povo de lá, de saudão ou senha, está chegando aqui no Brasil, não quero guardar, não tem nada com o país. Vem, falando, e largou o que tinha lá. de tanta bomba e está matando tudo, e saiu com medo lá, já era o que que vieram agora. Poxa. Mas então o senhor acha que Lula não devia viajar? Não. Não sei que mais preocupado. Não, por nós. Com o povo dele. Com o povo dele. Agora, ele quer um erro. Eu não sei se você assistiu, aquele negócio que eu ouvi no Brasil, que entrou sem terra, quebrou a vidaraça, todos os padrões. Sim, então eu lembro. Ele não falou nada? Ele não falou nada, exatamente. Quer dizer que ele apoia a pouca vergonha, ou de dinheiro que deu lá, de um parque valeram. Aí o rapaz se descobriu e botaram pra fora mesmo. A gente não trouxe o outro pra fora. E... Ele não falou nada, não falou nada de propriedade. Porque a gente só diz que ele não sabe de nada e não viu nada. É a conversa de Lula. Aquilo eu acho muito errado. Quem achou a propriedade? Eu vou juntar para a terra do chão. O que é a bota aí? Qual o fim? E ele apoia o povo mais de fazenda. Pra ele aquilo é alivio. Algum auxílio da municipalidade, prefeito, prefeitura, do governo? Agora que eles estão andando. Até ficou de ver hoje e veio não. Eles estão andando no sacolão. Ah, estão andando no sacolão. E é todo dia, toda semana? Tá, tá arranjado. Três semanas. O povo fala muita besteira, xinga a nona. Pra eles aquilo é uma alegria. Aí tem cabruco, naparão, isso aqui não chega rasgado. Cabruco, naparão? Nossa senhora. O povo aqui todo fala assim? Fala, sempre fala muito. O povo daqui é a maioria. Os primeiros, então, não tiveram estudo. O que eu estudo é que traz a educação. Faz-se tratar os outros bem. Quando eu estudei, presto muita atenção. Pra mim, na época que eu servia, foi o mais educado na área do dia dele. Hoje eu não sei como é que tá, porque ele é outro. Naquela época, podia ter no minas ruas, ninguém me ensinou. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Nessa entrevista, e que queremos agradecer muita atenção do senhor, eu gostaria de perguntar se eu tenho uma mensagem a passar para os alunos do Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefete Campos. Uma mensagem que eu gostaria. de procurar estudar. Prestar atenção no que o professor, uma professora ensina para isso amanhã ser um homem de bem. Ou uma mulher, ou uma professora, ou uma coisa. Mas precisa que estuda bem. Porque se não estudar bem, quando chegar numa certa hora, eu já ia ter visto. Eu acompanho muito repórter. É o que eu mais gosto. Eu comprei a cartilha, mas eu tinha professor. Porque eu sou óbvio. Mas não botaram eu para estudar. Eu sei tudo. Mas não tinha como uma pessoa para passar uma ponta, para passar, ver que estava certa a lição. Não tinha nada. Aí eu estava com vontade que eu tinha. Se eu estudo, hoje eu era oficial de exército. Tinha uma caída dentro de criança. Eu pensava muito. Agora eu vou fazer o coronel para estudar. Ele fica aqui, porque eu estou feliz que eu tinha volta. Muito obrigado ao senhor pela entrevista. E nós ficamos felizes. Dessa vez a gente conseguiu o ano de um ano. É. vamos lá. Obrigado.